Oi, Rivaldo, tudo bem? Que prazer em falar novamente com você. Oi, Leila, tudo bem, e você? Tudo excelente. Sabe aquele negócio que a gente estava conversando? Claro que sim, que lembra. Olha, está caminhando super bem. Ó, que legal, estou muito feliz com isso que está acontecendo. Rivaldo, o negócio está fechado. Ô, que maravilha, estou muito feliz, muito legal. Eu não entendi o que ele falou. A voz é a voz de Lila da Câmara. A voz é a voz.